Boa tarde pessoal, a TVWS está aqui mais uma vez na PE 507, mostrar pra você agora toda a obra que está sendo feita aí do governo do estado de Pernambuco, é uma hora e trinta e um minuto agora que vem aí da barragem dos Negreiros ali de Uri, a rede aí são 22 quilômetros de encanação da Compesa, então mostrar pra você aqui, os motoristas com muita atenção, devagar reduzir a velocidade, que tem homens trabalhando aqui na PE até chegar a Serrita, então, tanto quem vem de Exu, quem vem de Salgueiro, prestar bastante atenção, vou subir aqui pra mostrar a você como todo esse trabalho está andando, é onde eles já estão, vamos colocar essa encanação aqui ó pessoal, aqui está pra colocar os canos, está com o peso aí, os canos de aço, puro tonelada de aço aí, pesado aqui só, então, está aqui o carro, eles estão trabalhando, são duas reto-escavadeiras, no momento aqui só está uma, agora, vou mostrar pra vocês, é, todo o serviço aqui da Compesa, que vai acabar com essa falta de água, aí na cidade de Serrita, Pernambuco, então, é isso aí pessoal, eles estão trabalhando, a todo vapor, tem muito chão pra percorrer ainda pra frente, mas, devagarzinho, chega lá, então, vou mostrar aqui pra você ó, onde eles estão trabalhando, e está indo, já percorreu muito chão, já andou muito aqui, eles dividiram, do sítio que cancela, dá aqui uma parte indo pra Serrita e outra indo pra Barraes do Negrega, lá, na BR ali, 232 ali, da Salgueiro, então, está aqui a máquina trabalhando, é, quero mostrar pra você aqui, falar, pessoal, meu, já em Serrita, a equipe visitou as obras de ampliação do sistema de abastecimento do município, as intervenções incluem a implantação de captação de água sobre flutuante no reservatório de Negrega, componente do eixo norte da transpolição do Rio São Francisco, a implantação de 22 quilômetros de turbulações, até a estação de tratamento de água de Serrita, ampliando a atuação vazão de 8 litros por segundo para 42 litros por segundo, com o início da operação do novo sistema, será possível garantir mais segurança hídrica, a cidade beneficiando mais de 12 mil pessoas, o investimento é de 10 mil,1 milhões, é isso aí, pessoal, vocês estão vendo aqui, eu acabei de falar, o tanto de quilômetro, está aí, ó, a máquina trabalhando, eles colocando a inclanação aí, então, mostrando aqui pra vocês, o trabalho está andando, rapidamente, logo, logo, pegaram água na cidade de Serrita aí, e Morelândia também, não para em Serrita não, vai pra Morelândia, pra o Brista, lá vai subir, pessoal, vai passar no sítio Serrote, então, continua, então, vou mostrar aqui pra vocês, o trabalho aqui, a TVWS, mostrando todos os trabalhos, por fim, no município de Serra Talhada, foram vistoriadas as obras de implantação do sistema produtor de água para o reservatório Valente Almeida e sua área de expansão. O projeto contempla o acertamento de novas adutoras que vai atender, além do residencial, o Hospital Geral do Sertão e o condomínio industrial e o loteamento Jardim Estrela, onde será construído um hotel com 240 apartamentos, será implantado 4,8 quilômetros de adutora, as margens da BE 232, para levar água para essa área de expansão, com investimento de cerca de 2,5 milhões, a previsão é que os serviços sejam concluídos em julho deste ano. Mário Eito, acompanhado de equipe técnica, esteve no município de Bodocó, Salgueiro, Serra Talhada, acompanhando as intervenções em andamento pelo governo do estado, Paulo Câmara, em Salgueiro, foi acompanhada a nova captação de água sobre flutuante no reservatório de Negreiro, componente do eixo norte da transposição do rio São Francisco. serviço aqui não para pessoal, continua, vamos arrumando, mostrar aqui para vocês, para vocês terem bastante atenção, ter cuidado aqui, porque a pista está tendo um homem trabalhando sobre andamento de água da Compesa, então, vocês, reduz a velocidade, tenha um pouco de atenção, tem muitas curvas fechadas, muitas curvas perigosas, diminuir aí com bastante atenção na estrada. É, pessoal, vamos mais continuidade aqui, Francis, na transposição do rio São Francisco, em operação deste janeiro deste ano, o governo do estado, através da Compesa, investiu 8 milhões na obra de implantação do sistema de abastecimento de água de Salgueiro, beneficiando 70 mil pessoas. A obra foi composta pela implantação da capitaislação e acertamento de 6 quilômetros de adutora para interligar no sistema integrado do sertão, levando uma vazão de água suficiente para melhorar significativamente a oferta para a cidade com o início da operação do novo sistema, está sendo possível garantir mais segurança hídrica à cidade com o aumento da oferta de água em 40% com a vazão de 200 Ls barra S. No município de Bodocó foram vistoriadas as obras de implantação da adutora LOP2, projeto que consiste no acertamento de 13 quilômetros de turbulações desde a captação na barragem LOP2 até a estação de tratamento de água Luiz Gonzaga, localizado em Bodocó. A iniciativa também breve melhoria na estação de tratamento, permitindo a implantação da oferta de água para Bodocó, Exu, Granito e Morelândia, com incremento de 70% para o sistema de abastecimento local, o investimento da ordem de R$ 7 milhões beneficiará R$ 45 mil. Eles estão pegando aqui, pessoal, vocês estão vendo como dá muito trabalho, as máquinas, atorando as braçadeiras aqui agora, o cano, os canos que vocês estão vendo, para pegar, amarrar com a corda e jogar aqui para dentro da valeta, depois eles vão encaixar esses canos um no outro aí, e vai demorar um pouquinho, que depois eles vão fazer fase experimental de testa aí, para ver onde é que vai dar vazamento, se vai dar estouramento, vai ter que fazer as casas para colocar a pomba, que é ligada na energia, demora um pouquinho, mas vai chegar aí em Serrita. dá um joinha, se inscreve no canal, Wilton Cavalcante, comenta aí, e boa tarde a todos vocês, TV WS voltará com mais vídeo, nas próximas 24 horas, beleza, o vão? Fui!